Pronto, chegou a hora do palpites da rodada, jogos do fim de semana dos clubes de Pernambuco aqui da capital É, o Sport enfrenta a equipe do Goiás pela Série A do Campeonato Brasileiro E o Santa Cruz enfrenta o Ituano pela Série C Lembrando que o Nalto já jogou nessa rodada, mas vai secar o Figueirense e secar o Paraná Clube E aqui é o seguinte galera, na xinxa, na seca, palpite da rodada A gente vai falar pra você, claro que você vai dar o seu palpite também aqui embaixo Você vai escrever, mas ó, eu já tenho os meus palpites aqui na ponta da língua E vou falar agora, sem muro, hein? Sem muro, sem enrolação, direto Tá no ar, palpites da rodada Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Primeiro, como foi o seu Natal? Espero que tenha sido maravilhoso, que você realmente tenha tido uma mesa farta Com a família, claro, sem aglomeração, sem agitação, com máscara Com álcool 70%, com álcool em gel, sempre procurando se cuidar Espero que você tenha tido um Natal maravilhoso Aliás, você sabe que o espírito natal é óbvio, né? A data natalina, o nascimento de Cristo, o menino Deus Que veio ao mundo trazer paz Então que você tenha muita paz, muita saúde E que Deus ilumine o seu caminho sempre Olha, chega no canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV Já dá aquele joinha aqui embaixo Like, clica rapidinho, tá? Não dói nada E ajuda a gente muito no canal Então, deixa o seu joinha aqui embaixo Se você não está inscrito aqui no canal Por favor, se inscreve no canal E também ativa o sininho Para você receber as notificações Quando a gente posta vídeo aqui no canal Você já é notificado para assistir os vídeos E, claro, participar com a gente Afinal de contas, você faz parte do canal Se não é você, sem você o canal não existe Então, youtube.com.br Roberto Nascimento TV Esse é o nosso canal, galera Vai no meu Instagram Tem enquetes lá dos dois jogos, tá? No Stories tem enquete do jogo do esporte contra o Goiás E do jogo do Santa contra o Ituano Você vai lá no meu Instagram Instagram.com.br Roberto Nascimento TV Já vê como é que está o resultado Já vota também na enquete Aliás, aqui na comunidade também tem enquete Tem dados para você Importante também aqui no YouTube Tá bom, galera? Então, vai no Instagram Tem vídeos, tem fotos Vai lá Olha, dois jogos que interessam demais Aliás, representam muito para o esporte E para a equipe do Santa Cruz A equipe do esporte enfrenta o Goiás Esporte que briga para se afastar da zona de rebaixamento O Santa Cruz que tem um jogo É o jogo mais decisivo do ano do Santa Cruz Contra a equipe do Ituano Até porque o Santa Cruz hoje é lanterna Na Série C do Campeonato Brasileiro, torcedor Tem apenas um pontinho Mas eu vou falar dos dois jogos aqui Vou falar também dos confrontos Afinal de contas eu coloquei aqui no canal Coloquei também lá no meu Instagram Confrontos ambos equilibradíssimos No chance de gol a gente pegou lá E a gente postou aqui no canal E também lá no meu Instagram Vou falar Vou dar o palpite Vou dizer porquê do meu palpite também Aqui no canal Mas antes Deixa eu falar aqui dos nossos parceiros Muito importantes para a gente Afinal de contas O canal ele sobrevive claro Da sua participação Da sua audiência E também dos nossos parceiros Loja Online Pitú Seu Boteco na internet E do Frei E a Celso Seguras Loja Online.Pitú.com.br Seu Boteco na internet Acesse o site Faça seu pedido E receba a sua Pitú em casa Do Frei De todo santo dia Excelsior Seguros Uma empresa nacional Com matriz ativa no Nordeste Faça Excelsior Seguros Na sua residência e empresa E fique tranquilo Sofreu um acidente no trânsito Dirija-se a Excelsior Seguros E saiba como receber a indenização No ar ou na terra Com o Excelsior Seguro Aeronáutico O seu patrimônio estará garantido Ligue e saiba mais Excelsior Seguros Desde 1943 Cuidando do seu patrimônio Da sua família E da sua vida Então vamos lá galera Palpites da rodada Aliás é o seguinte Vou começar com o jogo do Santa contra o Ituano E esse jogo é altamente equilibrado Na chance de gol Tem duas vitórias do Santa Cruz Duas vitórias do Ituano E dois empates Foram realizados até agora Seis jogos E está tudo equilibrado Meu amigo São dois empates Duas vitórias do Santa E duas vitórias do Ituano O Santa Cruz tem um saldo de gol melhor Um golzinho só Mas é o seguinte galera Esse jogo é altamente importante Para o Santa E durante a semana A informação que eu tenho É que o Santa pagou o salário Dos jogadores Atualizou todo mundo Tem o pacto Que eu falei aqui no canal Essa reunião aconteceu Na segunda-feira Então é realmente É o espetáculo Agora é tudo ou nada Essa reunião foi Foi muito importante Esse pacto Essa programação Esse cronograma Também de pagamentos no futuro De premiações E eu acho que agora O time do Santa vai Agora engrenou Agora a coisa anda E vou falar aqui Acho que o Paulinho Volta ao time Vai fazer a função De meia ali O Santa Cruz Vai para dentro Do Ituano É difícil Esse time do Ituano Para mim Ao lado do Santa São os dois melhores Do grupo Mas empatou em casa Inclusive Contra a equipe do Brusque A equipe do Ituano Que venceu fora Venceu Vila Nova fora E lidera o grupo Com quatro pontos Eu acho Torcedor Que esse momento É o momento Do Santa Da reviravolta O Santa Cruz Vai realmente Agora começar Esse quadrangular De acesso Acho que é O momento do Santa Crescer Acho que é o momento Do Santa buscar O seu objetivo Então por isso Por isso O meu palpite É 2x1 Galera 2x1 Para o Santa Cruz Com gol de Paulinho Gol de Pipico Pipico vai fazer gol E o Paulinho vai fazer gol 2x1 O jogo neste sábado Entre Santa Cruz e Ituano Para mim O palpite é esse Me cobre Mas você fala Que eu não acerto Então fala aqui O seu placar também Não enrola Diga aqui embaixo Qual é o placar Quem vence Fala aqui embaixo Escreve aqui embaixo Quero ver Meu palpite 2x1 Para a equipe do Santa Cruz Em cima do Ituano Vai começar agora A Série C Para o Santa Cruz E eu acredito Torcedor Quando eu falo Que eu acredito Aqui é coisa antes Vocês lembram do Náutico Ninguém acreditava Eu fui lá Acredito Acredito E o Náutico Já deu uma respirada Já saiu Dessa zona de rebaixamento Passou o Natal Fora da zona de rebaixamento Então Eu acredito O Santa Cruz 2x1 Em cima do Ituano Esse jogo É para o Santa Cruz Ganhar E dependendo Dos resultados Do Santa Cruz Também Voltar a liderança Da competição Você vai ver É o Santinho Meu amigo Vai dar a volta Por cima O Tricolor Tem que ser sofrido Parece que as coisas Do Santa Tem que ser difíceis É isso aí Acreditando E o Santa Conseguindo O seu objetivo Bom O outro jogo Do Clube da Capital Vou falar também Do jogo do Salgueiro Salgueiro vai enfrentar O Altos Mas eu falo daqui a pouquinho Do jogo do Santa Cruz Já falei 2x1 O jogo do esporte Diante do Goiás O Goiás tem 13 vitórias Uma a mais Que o esporte Tem 12 vitórias E é o seguinte É um jogo também equilibrado O Goiás está lá embaixo O Goiás virtualmente Estaria rebaixado Mas ainda matematicamente Tem chance Apesar de estar colocando Os garotos aí E Mas eu acho que O esporte Vem num momento bom Vem de uma vitória Contra o Curitiba Um empate Contra o Grêmio E Acho que Você vai falar Mas Roberto Assim não Eu estava pensando Galera Fica aqui Analisa aqui Comigo Estava pensando O jogo contra o Goiás Quando um clube de Pernambuco Pega um time Na zona de rebaixamento Parece que Se assusta É um tal de levantar De fundo Aqui no futebol de Pernambuco Que é um negócio sério Os times estão lá embaixo É me jogar contra a gente E ganham Mas dessa vez Vai ser diferente Torcedor rubro negro Dessa vez Dessa vez Dessa vez Dessa vez vai ser diferente sim O esporte vai ganhar o jogo O esporte vai ganhar o jogo De 1 a 0 1 a 0 Acho que o esporte ganha o jogo Vai ser aquele jogo Trancado Casinha fechada Sai ali E o gol vai ser Do 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 Thiago Neves Vai ser o gol do Thiago Neves Que está começando a jogar bola O time do esporte hoje Tem uma postura diferente Então acredito que A equipe do esporte Vence o jogo Por 1 a 0 Me cobra isso Agora Ah você acha que eu estou falando besteira Ah Roberto Você está falando besteira Então escreve aqui embaixo Seu placar Você diz aí Qual é o placar O que você acha Como é que vai ser o resultado Fala aí Fala aí Não fica no muro não Não fica no muro não Vai para cima aí Então vitória do esporte 1 a 0 Aproveitando Falando que o Salgueiro O Salgueiro é bom fora de casa Esse time do Carcará Não desafina não Empatou em casa de 1 a 1 Mas lá vai vencer o jogo Por 2 a 0 O Carcará vai passar O Salgueirinho vai passar Para a próxima fase As quartas e final da Série D Então o Salgueiro 2 a 0 Em cima do Altos Do Piauí Pessoal O Altos aí me desculpa Mas o Salgueiro Vai para dentro E vai conseguir A sua classificação Então Vitória Os três de Pernambuco O cara vai dizer Ah Roberto Isso é fácil demais É não Minha opinião É o que eu estou pensando É o que eu acho Que vai dar Pode ser que não dê Mas eu acho que vai Vai ser assim Acho Tenho certeza Não Mas acho que vai dar sim Mas você torcedor Acho que deve aqui embaixo também O jogo do Altos Do Piauí Contra o Salgueiro Também Deu a sua opinião aqui Que é muito importante E vou meter o Bedeira No jogo desse sábado também Do Figueirense Contra o Havaí Clássico lá em Santa Catarina E o jogo vai ser empate galera Vai ser 1 a 1 Figueirense e Havaí Para ajudar o timbozinho E aqui A resenha é completa Então na segunda-feira O Paraná enfrenta A Chapecoense E a Chape vai ganhar A Chape é a Chape A Chape vai ganhar o jogo Vai ganhar o jogo Por 3 a 0 O time da Chape Para dentro do Paraná Aí o timbozinho Fica feliz da vida Aí o timbozinho Fica alegre Aí o timbozinho Passa um ano novo Fora da zona de rebaixamento Que o Nalto só vai jogar Contra o Confiança No próximo ano Em 2021 Então gostou aí Dos meus palpites Na xinxa Então beleza galera É o seguinte Dá um like aqui embaixo No canal Se inscreve se você não está inscrito Ativa o sininho Compartilhe o vídeo Deixe a sua opinião Youtube.com Barra Roberto Nascimento TV Esse é o nosso canal Galera No sabadão Meio dia Tem na TV Clube Record TV O nosso super bancada Com aquela resenha muito boa E depois do programa A gente posta aqui no canal Em HD Valeu Fica na paz Que é com Deus Fica na paz